Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou ensinar para vocês uma nova maneira de fazer feira. E como vocês sabem, por conta dessa pandemia, nós estamos evitando sair, não é mesmo? Então, agora, a minha feirinha da semana, eu não estou fazendo mais como antes, que vai até o hortifruti, escolhe as frutinhas, ou até mesmo os legumes e as verduras e traz para casa. Agora, como vocês já conhecem, tem aquela minha parceira de sempre, que é a Marocas Vegans. Vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo. Ela, além de fazer as marmitinhas que vocês podem encomendar, os doces veganos, também agora você consegue fazer a encomenda do seu kit, como se fosse um kitzinho de feira. Essa semana, eu fiz o meu pedido, e eu vou mostrar para vocês todos os itens que veio. E esse foi o kitzinho que veio, uma sacolmuna bem grandona. E eu pude escolher o que eu estava precisando mais aqui em casa, que, na verdade, como está friozinho, eu queria fazer uma sopa e tudo mais. E também dá para você escolher aquilo que você não gosta, aquilo que você não come, e fazer o seu pedido para entrega. Agora, vamos ver o que veio aqui. Primeiro, que tem já uma mensajinha. Eu amo quando colocam mensajinhas. Ela colocou, Mica, Deus abençoe. Amém, amiga. Ó, o primeiro item que veio da minha feira, né, que eu peço e é entregue aqui em casa, foi esse repolhão. Provavelmente eu vou dividir ele com a minha mãe, e vai ser para fazer uma sopinha detox, para comer de noite. Eu vou colocando aqui, depois eu mostro todos eles para vocês. E aí veio couve. Eu sou viciada em couve, gente. É sério, eu gosto bastante. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ó, vem bem embaladinho para não machucar. Ai, mamão. Mamão eu pedi, gente, porque eu gosto muito de mamão no café da manhã. Ó, veio. Beterraba. Vamos ver. Esse aqui, que é aquela... Aquela fruta, fruta do conde, sabe? Eu amo isso aqui, gente. Pelo menos, eu acho que é isso, né, porque está super parecida aí, ó. Eu sou meia desastrada, viu, gente? Com algumas coisas. Ai, veio muito o que eu queria. Gente, abacate. Eu amo abacate. Sério, tanto para comer doce, quanto para comer salgado. Eu sou viciada em abacate. Ó, veio mexerica ou mimosa, depende aí da sua região. Eu gosto bastante para comer depois do almoço. Ó, veio bastante, bastante mesmo. Eita. Aí, veio esse aqui. Se eu não me engano, ele é o cará. Eu vi uma receitinha para fazer com ele e vou testar para ver se vai dar certo. Aí, eu posto no canal para vocês. Ó, veio bastante tomatinhos. Ó, então veio uns tomatinhos mais vermelhinhos, outros mais verdinhos, porque aí dá para fazer bastante solidinhos, que eu gosto bastante, né, de espalada. Veio também algumas coisas, gente, para tempero. Ó, né? Cebola, que eu gosto bastante de cebola, bem... Eu uso, né, diariamente para fazer comida, porque eu gosto da comida bem temperada. E veio aqui também a batata doce. Eu gosto de comer batata doce no meu pré-treino. Então, assim, como eu pedi já meio que personalizado, veio bastante das coisas que eu uso no meu dia a dia. Então, quando vocês forem fazer o pedido de vocês, dá para você escolher aquilo que você gosta, aquilo que você usa no seu dia a dia. E também, caso você não goste de alguma coisa, colocar também. Eu vou me despedir desse vídeo, fazendo o que eu mais gosto na vida, gente, que é experimentar. Se você gostou dessa feirinha, deixa eu mostrar para vocês, ó. Tem bastante coisa aqui, ainda tem... E para você que gostou dessa ideia, novo jeito, né, de fazer feirinha, já dá um like nesse vídeo, compartilha, se inscreve e faz o pedido de vocês, tá bom? Não vai esquecer. Eu aqui já estou experimentando. Vocês me conhecem. Eu amo experimentar. Essa mimosa está bem docinha. Eu não chamo de mimosa. Quem chama de mimosa é minha mãe. Eu prefiro chamar de mexerica mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de comer verdura, legumes e bastante fruta, hein, pessoal? E façam os pedidos de vocês. Beijinho da Mika e até o próximo vídeo.